Salve Mitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Vamo lá gente, momentos, cenas violentas. No vídeo de hoje iremos testar o limite de algumas animações. Toma a limonéia, por favor. E veremos até que ponto o estúdio pode, ou não, mostrar um personagem se ferindo. Ou até mesmo o de cobras. Não, e o engraçado aqui, eu tô vendo esse vídeo agora do Wilson Nerd aqui, é... E eu tava conversando justamente hoje, no caso, eu tô gravando esse vídeo num domingo, no caso. E eu tava conversando com a minha esposa hoje, né, quando a gente tava indo pra igreja e tal. Conversando sobre cenas, assim, pesadas, né, no caso, nos desenhos infantis. Que eu assistia muito quando eu era criança, óbvio, né, infantil, criança, enfim. E, cara, tinha uma cena que meio que me fez pensar depois que eu entendi o que que tava acontecendo. Foi aquela cena do Tom e Jerry, né, onde o Tom, ele tá deprimido porque a gasosa, no caso, a namorada dele, deixou ele por aquele gato lá rico. E aí, no final, ele fica numa trilha de trem esperando, né, o destino dele ser que me entende. Eu não preciso aqui falar exatamente o que aconteceu, até porque não mostra mais pra eu entender o que aconteceu, né, no final. Parece que é o último episódio do Tom e Jerry. E aí, o Jerry também sofre, né, essa cornice, por assim dizer, né, a mulher dele também deixa ele por um outro cara que tem mais condição. E ele se junta ao Tom, sentado lá na trilha lá do trem e esperando o destino final. Acabou, tá ligado? E tipo, mano, é uma parada que a gente via antigamente e passava, muitas das vezes, batido. Até porque, tipo, é como eu falei pra vocês, era uma coisa que eu, embora, assisti, mas eu não entendi o peso como eu entendo hoje, né, sendo adulto. Depois de lembrando dessa cena aí, eu fiquei falando, caraca, mas essa aí era essas coisas que a gente via quando era criança, tá ligado? E não é diferente nesses desenhos aí que eu vou mostrar agora, né, pelo visto. Nossa, não. Ah, esse daí eu nunca vi. Ô, louco. Pérola. Esse daí eu só vi o primeiro episódio que me pediram pra assistir. Foi o primeiro? Ou se não, o primeiro eu e o segundo episódio na Twitch. Pois no vídeo de hoje, e eu já falei isso, eu reuni os momentos mais violentos das animações infantis. Que nóis! Ou seja, pode esquecer que não vai ter Family Guy ou qualquer outra animação adulta aqui. Até porque a lista seria infinita se fosse assim. E também não teria muita graça. Mas aqui também teremos algumas animações infantis. Algumas aspas. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy. Eu tenho um pobrebilho. Então deixa o like e bora. Esse rainstip aí é bafo. A maioria de vocês devem saber que Tom e Jellies é um desenho extremamente violento. Para, cara. Não, e detalhe, tá? Eu esqueci de falar que esse daí, eu acho que era, na época, o meu desenho favorito. Quando eu era mais novo, tá ligado? Era esse, pica-pau, perna longa, né? Eram os aí os mais, tipo, birutaços aí. Eu acho que o mais biruta de todos é o pica-pau, claro. Mas Tom e Jellies, o nível de violência ali era tão grande, meu irmão, que chegava a ser um absurdo. Mas só que eu já tinha aquela maturidade, por assim dizer, né? De certa forma, mesmo sendo, assim, criança. Mas eu entendi que aquilo dali que eu tava vendo não era pra fazer, não era pra replicar. Tipo, pô, vou pegar um martelo e dar uma porrada no pé de um amiguinho. Não, né? Pelo amor de Deus, eu já sabia disso, tá ligado? Mas, mesmo assim, não tira o peso da situação. Tipo, caraca, uma criança de, sei lá, seis, sete anos ouvindo uma parada dessa, que ainda não tem ainda aquela malícia, de entender que aquilo dali é só um desenho, tá ligado? Não é pra replicar aquilo. Mano, era muito arriscado, de certa forma. Mas, graças a Deus, nunca fiz, nunca repliquei nada do que eu vi. Nem Tom e Jerry, nem pica-pau e nem perna longa. Porque o negócio era radical, tá ligado? É isso, mano. E é por isso que é tão bom. E, pô, a gente olhando assim, né, parece até que eles são imortais. É, pois é. Bom, nem tanto. E tem um episódio que mostra isso de maneira bem triste, que é The Two Musketeers. Nesse episódio, o Tom é um soldado que é encarregado de proteger o jantar do rei. Porém, caso ele falhasse, bem, digamos que cabeças iam rolar. Literalmente. Pois é. E, infelizmente, pro nosso querido Tom, foi o que aconteceu. Já que no final do episódio, podemos ver que Jerry e seu sobrinho saem vitoriosos, levando boa parte da comida. Enquanto Tom... Nossa, eu tinha esquecido disso. Mais uma prova de que Jerry sempre foi o vilão. Pois é. Invasorzinho, como todo bom desenho de humor negro, adora satirizar personagens sofrendo e sentindo dores. As vezes das formas mais nojentas e repugnantes possíveis. Quase que ultrapassando os limites do que pode ou não em ter um desenho infantil. O Zin é uma pessoa muito sádica. Ele é capaz de... Para esconder sua verdadeira identidade de extraterrestre. Ele já arrancou os olhos de uma criança. Ele voltou no tempo a destruir a infância do seu arco inimigo. Causando vários acidentes. Fazendo ele ficar doente e com várias deficiências. A ponto dele quase morrer. E é claro, o feito dele mais conhecido de todos. Que foi roubar os órgãos de todas as crianças do colégio e substituí-lo por coisas. Só para a enfermeira da escola não desconfiar de que ele é um alienígena. E sabe o que é pior? É que deu certo. Ah, mano, assim tá certo. Mas o que esperar de um desenho onde o autor é o mesmo que fez o quadrinho Johnny. O maníaco. Avatar. Sem sombra de dúvidas, é uma animação muito à frente do seu tempo. Ele sempre tem que colocar Avatar na lista. Calma, vicinante. Calma. Calma que um dia eu assisto isso aí. Calma. Não sei se em live, não sei se em off, mas calma. Calma. Hava muitos temas sérios e pesados. Mas de um jeito que não traumatizasse muito as crianças. Porém, existe um episódio que quebra um pouco isso. Com certeza foi feito para se exibir em algum especial de Halloween. Onde a Katara aprende uma das técnicas mais sombrias do mundo Avatar. Os ratos que corriam no chão da minha cela eram apenas peles cheias de líquido. E eu passei anos desenvolvendo a habilidade que levaria a minha fuga. Dominação de sangue. Eu não sei vocês, mas esse episódio me dava uma puta agonia. Só de imaginar como deve ser doloroso ter seu sangue em cada parte de seus músculos. Em cada parte de suas veias. Sendo controlados contra a sua vontade. A pressão que aquilo faz no seu corpo. Mano, é uma parada merdonha. Caraca, esse daí me lembrou aquele... Como é que é o nome, cara? Aquela personagem de The Boys, mano. Que tem justamente esse poder. Só que, ao contrário dessa animação, pelo visto, ela não explode ninguém. Ela só controla a pessoa. É a Vitória Newman, no caso, né? Que é a Nádia, no caso, o nome é verdadeiro dela. E, mano, ela... Tipo, quando ela tem que estourar... Ela estoura mesmo a cabeça. A pessoa toda e tal. E dane-se, tá ligado? Ela nunca tem... Acho que ela nunca testou. Pra ver se dava pra controlar. Pelo menos, eu não sei. De repente, na HQ, talvez. Mas, na série, meu pai, mano. Dá medo daquela mulher. E agora, saber que tem isso aqui também, mano. Deixou agora com uma vontade de assistir, tá ligado? E deve ser algum dia antes mesmo. Imaginar você, tipo... A pessoa conseguir te controlar por causa do sangue. Que tá dentro de você, tá ligado? Mano, que isso, mano. Que isso. Zoado, hein, mano? Zoado. Zoado no bom sentido. E as movimentações que os personagens fazem, como se fossem marionetes... Me lembrou um pouco isso aqui, ó. Lagartixa com cãibra! Assim, assim, assim! Mas, se você achou essa técnica sombria, quero só ver o que você achará da técnica de esvaziar completamente o ar dos pulmões de seus adversários. E é isso que nós vemos em A Lenda de Korra. Quando o Zahri derrubou o reino da Rainha da Terra. Acha que a liberdade é uma coisa que pode se dar ou tirar num capricho? Mas, para o seu povo, liberdade é tão essencial quanto o ar. E, pra ser honesto, é uma cena tão linda que é de tirar o fôlego. Pronto, contribui. ...contra o próprio Zahri, causando muito sofrimento ao seu próprio povo. Então foi muito satisfatório ver ela sentindo na própria pele, ou melhor, nos seus próprios pulmões, o que a Covid faz com as pessoas. Ainda em a lenda de Korra, comparado com a lenda de Aang, sabemos que Korra não tem piedade quando o assunto é matar vilões. E agora pode desligar essa merda aí, meu! E uma das cenas que comprova isso é a morte da Minhua, que, na minha opinião, é uma das mortes mais brutais da série. E uma dessas acabou custando o emprego do próprio criador. No episódio Animais de Estimação, Ray e Stimp são adotados por um homem que acaba fazendo eles passarem por um rigoroso e duro processo de disciplina. Vamos acordar! Quem ganha dinheiro na cama é puta! E, é... sim. Treinar os glúteos faz parte do processo. Por isso que é duro. Ui! Em um desses treinos, não me pergunte por quê, envolvia agredi-lo violentamente com um remo. Eu só acho que os animadores se animaram um pouquinho, até demais, na hora de fazer essa cena. E o que vocês acabaram de ver foi a gota d'água pra Nick Lodger dar um pé na bunda do criador da série e continuar a produção sem ele. Na rua! Já que o canal vivia recebendo reclamações de paz, e também porque a relação da Nick com o John já não era lá essas coisas. Caso você queira saber mais, tem dois vídeos que explicam melhor esse lance. Eu não vou ficar aqui repetindo informação. Mas, se querem a minha opinião, eu nem acho esse episódio tão violento assim. Sim, tem piores! No episódio Maçãs da Estrada, por exemplo, Ray e Stimpf estão perdidos assando em um deserto. Até que um abutre aparece e... Já em outro, Ray e Stimpf passam uma noite em uma mansão mal-assombrada, onde lá habita um fantasma que tenta assustá-lo de todas as formas. Uma delas envolve... Uma cabeça decepada e sangrando! E eu não sei o que é mais bizarro, a cabeça ou uma fada com a cara do Doug e funny. Em outro episódio, o Ray arranca a pele de Stimpf na maior tranquilidade. É, acho que já deu pra sacar até onde esse desenho vai. Olha, se tá apenas um show nesse vídeo, é complicado. Pois em quase todos os episódios, algum personagem morre. Seja ele vilão... De forma brava, né? Ou figurante. Eles geralmente acabam explodindo do nada. Às vezes, quase que gratuito. Daria pra fazer um compilado de uma hora só de personagens morrendo em apenas um show. Pois nem os personagens principais... Escapam. Escapam. Mas eu acho que uma cena que vale dar destaque aqui é quando Mordecai mata acidentalmente seu melhor amigo. Por causa de uma Shedder. O amigo que me dispensou por uma garota que nem sabe que ele existe. Eu acabo com você! Fiquei debaixo, cara. Ver o Rigby se desintegrando... Foi bem macabro. E tudo fica ainda mais pesado se você parar pra pensar. E se o Pai do Tempo não tivesse dado uma segunda chance pro Mordecai? É. Ele... Provavelmente se lamentaria pelo resto da vida. Isso é claro se ele não desse uma de Robin Williams. Digo... Próxima! Caraca, viço nerd. Nossa, mano. Faz isso não, mano. Pesado, hein? O cão covarde. E tem um episódio que conseguiu embotar medo até nos dias de hoje. Esse episódio é Fred Esquisitão. Nesse episódio, um mordeiro maluco chamado Fred visita a fazenda e fica admirado com o cachorro deles. O que já é um pouco estranho. E para a infelicidade do Coragem, os dois terminam trancados no banheiro. E lá, ele conta pro Coragem qual foi a última vez que ele ficou... Danadinho. Ou seja... Cruel. E aí que acontece uma das cenas mais perturbadoras do desenho. Bárbara, como eu chamava o meu amor? Tinha cabelos longos e longos que eu adorava. Até que numa tarde, me tornei um pouco cruel. Ela precisava de espaço. Sinistro. Ver ele deixando o Coragem despido foi bem bizarro. Ainda mais com essa música satânica de fundo. No final, o Fred vai pro Chilindró e deixa uma mensagem pro Coragem. O problema é ter sido um pouco... Cruel. Com o amor, Fred. E se você ainda não entendeu a mensagem... Bom, eu só posso dizer que... PC Siqueira seria amigo desse cara. Outro episódio que me deu um calafrio... Foi o episódio... A Máscara. Nesse episódio, uma figura misteriosa com uma máscara horripilante... Visita a fazenda deles... E agride Coragem sem a menor dó. Cara, eu acho que eu vi esse episódio... Ela diz que sua vida está sendo ameaçada por um cachorro low. Vai, cachorro louco, cachorro louco! Um gangster da pesada... Com ciúmes da amizade dela com sua namorada. É, deve ser por isso que ela diz... Cara, tem anos que eu vi Coragem com a Covarde... Coragem com... É isso mesmo, eu falei certo. Que eu não lembro de tudo. Tipo, aparecendo assim, eu lembro dessa... Dessa... Dessa personagem aí, ou desse personagem no caso. Mas eu não lembro do acontecimento. Tipo, ele vai mostrar o que aos poucos eu vou lembrando. Conta toda a sua raiva... No Coragem... O episódio inteiro. Ele sofre, realmente. Não quero incomodar, divirta-se. Isso sem falar que o episódio toca em temas pesados... Como agressão física, relacionamentos tóxicos... Bullying, gangues e lesbianismo. Deve ser por isso que ele teve sua exibição suspensa aqui no Brasil. E também não está disponível no Max. Estilo. Titã simbiônico... É um desenho um tanto quanto intenso. Não só por ter uma história mais dark e madura... Isso nunca vi não. E também por ter várias cenas de ação e porrada com robôs gigantes, lutando contra monstros mutantes. Com ele tendo seus ossos quebrados, membros cortados, despedaçados, dilacerados... E mais alguns outros sinônimos. Porém, quando essas brutalidades não acontecem com monstros, e sim com pessoas que não estão dentro de um robô gigante, a coisa muda um pouco de figura. E um exemplo perfeito para citar aqui, é quando Lance e Ilana são sequestrados pela G3, e com isso Lance passa por um duro interrogatório, onde ele vira saco de pancadas. E olha só, não é pelo dia que a gente vê sangue em um desenho infantil. E sabe o que é mais interessante? É que depois foi censurado. Qual é a sua missão? Vamos ver se sua irmã é mais cooperativa. Ah não, aí não, aí eles estavam no... Isso só me dá mais distreza, pelo fato desse show ter sido cancelado. E por falar em desenhos injustiçados, por que não citar um que a Warner Bros decidiu simplesmente fingir que não existiu? Que é Trem Infinito. E caso você não conheça, é uma série que se passa dentro de um trem, que é infinito. Sério mesmo? Gigante. Onde cada vagão dele leva para um mundo diferente. Cada um deles com séries, desafios, objetivos e quebra-cabeças. Tudo com o propósito de fazer você, ou melhor, o passageiro, enfrentar seus problemas e com isso fazer seu número cair. Quando seu número chegar a zero, você finalmente pode ralar peito do trem. Simon é um personagem que... fez completamente o oposto disso. Ele desrespeitou as regras do trem, ele não só machucou ou desprezou, como também matou pessoas. Eu entendi a referência. E sua imatulidade era tamanha, a ponto de tentar agredir fisicamente qualquer um que fosse contra a crença idiota dele de que números representavam poder. Para vocês terem noção, o cara fez tanta merda que o corpo inteiro dele ficou coberto de números. Se patinha número até na ro... E quando ele teve a chance de se redimir, ele... Vai lá e tenta matar sua melhor amiga, a sangue frio. Todas essas atitudes contribuíram para seu trágico final. E olha só, logo após a Baratona aí, sei lá, sugar a energia vital dele... Ela explode! Mano, o cara era Chernobyl em pessoa. É isso, gente. Valeu por ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Caraca, que... Mano, esse último aí é sinistro também, mano. Todos, na verdade, que apareceu aí. Mas esse último aí foi... Mano, eu não conhecia essa animação, não. Essa daí eu não conhecia de boa, mano. Caraca, mano. Parece interessante, hein. Mas é isso, gente. Esse daí foi o Vício Nerd trazendo para nós os momentos barra cenas violentas em desenhos infantis. Cara, realmente, eu tenho só que endossar aqui tudo o que ele falou. Principalmente nos que eu conheço. Óbvio, eu não vou falar aqui dos que eu não conheço. Tem o Wayne Steep, que eu já vi, sim, pouquíssimas vezes. Mas das poucas vezes que eu realmente vi, no caso, eu... Tipo, dava um certo trauma. Porque, mano, os caras são exagerados. Tá ligado? O maluco, eu acho que ele tinha um problema. Aquele também do Apenas Um Show, também, eu já tinha visto em outros canais. Eu não vou falar o nome do canal que eu mais vi, né? Mas, enfim, você já sabe qual. E, tipo, realmente, para quem está assistindo e é mais novo, dá aquela sensação de... Caraca, mano. O personagem é desse jeito. Eu assisti a cena dos dias, assim, é claro, deu um impacto? Deu, né? Mas eu acho que dá mais impacto ainda quando você é mais novo e você, tipo, tá acostumado a ver coisa bobinha em desenho que tenha proposta, assim, de ser infantil. Embora, Apenas Um Show não é infantil, tá ligado? Pelo menos eu não acho que é, sei lá. Mas aí você tá acostumado a ver o design dos personagens que parece ser infantil, mas aí, do nada, você vê um negócio acontecendo com eles bem grotesco e tal. Como eu falei, é exemplo de Tom e Jerry, que eu não tinha entendido direito. E, claro, eu entendi por parte, mas eu não peguei o peso daquela situação, daquele exemplo que eu dei pra vocês lá do trem, né? Que ele ficou sentado lá esperando o trem vir até eles, no caso, se é que me entendem. E essa parte também que ele mostrou aqui no vídeo do Tom sendo, né, também dá aquela sensação de caraca, mano. Olha, ele foi de base. Mas quando eu vi isso quando eu era pequeno, eu falei, ah tá, mas daqui a pouco no próximo episódio ele aparece. Mas você, tipo, quando você vai pegando um pouquinho mais do que é a cena, você vai pegando também ao mesmo tempo o peso daquilo, tá ligado? Mesmo sabendo que são cartoons e tal e vai aparecer em algum momento, de alguma forma, em outro episódio, mas mesmo assim você meio que pega e entende o peso da situação. É sinistro, mano, na moral. Bom, esses daí foram os vídeos aí, o compilado, no caso, desses desenhos, né, que o Vice Nerd trouxe, né? Eu até tô devendo também assistir Avatar de Aang, por causa dele, inclusive. Quem sabe um dia eu ir em live, quem sabe, não sei, não vou prometer. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem sugerir vídeos, deixem nos comentários. Alexandre, eu quero que você veja e eu não quero esperar pra ver se outras pessoas vão pedir a mesma coisa que eu. Tem o LivePix aí na descrição, vocês vão estar ajudando a mim, no caso, o canal, é claro, né? E se tiver algum vídeo específico que você quer que eu veja logo, a forma é essa. Vocês podem doar o vídeo R$1,00 por minuto, tá? E é só você colocar o link de preferência, o nome do vídeo lá no LivePix que vocês querem que eu assista. E aí, eu recebendo aqui a notificação do vídeo que vocês querem que eu assista, eu estarei vendo com todo prazer, tá? É a forma mais rápida que vocês vão garantir também que eu veja o vídeo específico que vocês querem que eu veja. Porque às vezes é o vídeo teu, do teu canal, de algum amigo teu e tal. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar ajudando vocês, vocês vão estar me ajudando também. Então, tem essa forma aí, LivePix, na descrição, tá? Vamos ficando por aqui, só aguardar mais vídeos, até a próxima. E valeu, uau! Eu vou nadar contra a maré até chegar lá, as palavras ruins eu vou ignorar, pois o tubarão do áudio não vai me derrubar. E valeu, uau! E valeu, uau!